Bom dia, meu nome é Marisval, agradecer a oportunidade de estar aqui, aprendemos muito no Air Week e vamos à apresentação. Todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem uma experiência acadêmica, uma habilidade profissional, um hobby, uma experiência de vida. Todo mundo tem algum conhecimento para passar para alguém. O fato é que não existe uma plataforma realmente fácil, rápida e eficaz para você compartilhar conhecimento. Tem o YouTube, o YouTube é um canal de compartilhamento de vídeos, mas ele não é focado em conhecimento, nem tampouco ele fornece uma ferramenta que facilite a produção desse conhecimento. As redes sociais, por sua vez, elas são focadas em compartilhar informação, só que informação é diferente de conhecimento. Facebook, Twitter, LinkedIn, esse pessoal é muito bom para compartilhar informação rapidamente, de forma viral. Só que eles não fornecem um meio natural para você compartilhar conhecimento, como se você fosse um professor dando uma aula no quadro negro. E aí, o interessante é que esse professor tem um canal para distribuir esse conhecimento. Não apenas o canal, mas também uma ferramenta fácil de uso e bastante poderosa para que ele possa criar a sua lição. Então, os tablets são dispositivos com grande capacidade de multimídia e que estão em franca disseminação. Só este ano foram vendidos cerca de 70 milhões de tablets no mundo inteiro. Em 2015, a tendência é que esse número chegue a 300 milhões de tablets. No Brasil, há um grande movimento de uso de tablets na educação. São 80 milhões de estudantes que poderiam ter um tablet no Brasil. E o MEC já anunciou que vai distribuir centenas de milhares de tablets a partir do ano que vem. Então, a gente quer agregar valor a esse contexto. A gente quer fazer uma plataforma para compartilhar conhecimento, que fornece tanto a ferramenta para a produção desse conhecimento, quanto o canal para distribuição. O nosso intuito é despertar o professor que há em cada um de nós. É por isso que a gente criou o Pitch Lessons. Então, antes de entrar na plataforma em si, eu queria expor o conceito do Pitch Lessons, os tipos de usuários do Pitch Lessons. O usuário do Pitch Lessons pode ser transmissor, transmissor de conhecimento, receptor de conhecimento, ou ele pode ser ambos. Então, transmissor é o usuário que entra no Pitch Lessons para ensinar. O foco dele é criar lições. Receptor é o cara que não pode nem ter um tablet. Ele vai lá, acessa o site do Pitch Lessons e está lá para aprender, para visualizar lições. O interessante é que todo receptor é um transmissor em potencial. Um dia ele vai poder ver lá as lições e vai ter a ideia de uma nova lição e vai poder virar um transmissor receptor. Um cara que tanto vê lições quanto cria lições. Ou seja, ele aprende e ensina na plataforma. Então, para alcançar isso, o usuário do transmissor vai ter um aplicativo tanto para iPad, quanto para tablets Android, quanto para Windows 8. No qual ele vai poder transmitir seu conhecimento. O aplicativo basicamente é um quadro negro. Você tem um microfone do tablet capturando a voz do usuário. Você tem uma timeline com o andamento da lição. Um tempo máximo de 3 minutos para ele concluir essa lição. E um conjunto de ferramentas básicas. Ele tem um pincel, ele tem uma borracha, ele tem um teclado, uma ferramenta de zoom para ele aumentar ou diminuir esse quadro. E uma biblioteca de recursos. Essa biblioteca de recursos é fantástica porque ele não perde tempo construindo esquemas, formas básicas como círculos, retângulos ou procurando imagens para a lição dele. Está tudo pronto aí na biblioteca. Ele preparou essa biblioteca antes, colocou o que ele queria e é só ele puxar para a lição dele. Para ficar mais claro, a gente vai mostrar um vídeo de uma lição sendo feita no Pitch Lessons. O Marcos compartilhando o conhecimento dele de patinação. E aí pessoal, meu nome é Marcos e essa é a minha primeira lição usando o Pitch Lessons. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre como escolher um patins bacana para uma verdade agressiva, conhecida como Aggressive Inlarn. Olhando patins como um esporte, existe basicamente duas categorias, que são as competições olímpicas de velocidade e a categoria agressiva, que foi conhecida lá nos Extreme Games da ESPN. Então, a primeira coisa a ser levada em consideração é a flexibilidade. Quanto mais flexível o patins, mais folgado ele vai ficar no teu pé. Isso é legal para um lado, porque facilita nos encaixes de manovras difíceis. Mas por outro lado, é complicado porque facilita as distensões. Então, veja que é só uma demonstração e é muito fácil usar o Pitch Lessons. Qualquer pessoa pode usar o Pitch Lessons. E assim que o vídeo termina a lição, ele vai direto para o PitchLessons.com. E aí o usuário tem também a opção de compartilhar essa lição nas redes sociais. Aí pode se perguntar, por que 3 minutos? Bom, 3 minutos é o tempo de garantia de atenção da maioria das pessoas. Então, você vai ter um site onde você pode obter o conhecimento rápido de qualquer assunto em apenas 3 minutos. Então, 3 minutos é uma marca para que as pessoas não tenham preguiça de ver os vídeos. Elas vão ver os vídeos. Para a gente chegar nesse aplicativo, precisa de uma empresa mobile por trás. E é justamente o que nós somos. A gente é uma empresa que faz aplicativos, jogos, soluções inovadoras para smartphones, tablets, redes sociais e smart TVs. É composta por mim, meu sócio aqui presente. E uma equipe de desenvolvedores, artistas e game designers. O time to market do Pitch Lessons é de 6 meses. Em 6 meses, a gente quer entregar o aplicativo para as 3 plataformas e o site. O site deve vir com 200 lições iniciais, cuidadosamente preparadas para guiar as lições futuras, para servir de guideline. E o marketing vai se focar em 5 pontos. Vídeos evangelistas, meetups, palestras em eventos em universidades, ação de marketing para Facebook, divulgação em blogs e portais educacionais. E a receita? Para a receita, a gente tem dois planos. No primeiro ano, a gente quer adquirir massa crítica, a gente vai adotar publicidade contextualizada. Então, as lições terão lá anúncios específicos relacionados ao tema da lição. No segundo ano, a gente vai introduzir as contas premium. Para quem é a conta premium? Para os usuários que transmitem conhecimento. Eles são o nosso cliente. Então, o usuário que transmite conhecimento, ele pode ter um canal customizado. Ele pode ter o Pitch Lessons Pro, que é justamente a ferramenta sem limite de tempo. E com recursos adicionais, como adicionar vídeos. E aí, o grande lance é que ele vai poder disponibilizar lições pagas, com chefe de 70 a 30. Então, ele define o preço da lição dele, 70% fica para ele, 30% para o Pitch Lessons. E a assinatura vai custar R$19,90 por ano, apenas. Então, é um meio do cara ganhar dinheiro com o Pitch Lessons. Aqui no Airweek, a gente descobriu um concorrente para o Pitch Lessons, em meio ao desenvolvimento do projeto. É o Xiaomi. O Xiaomi é uma startup de Nova York, eles lançaram um aplicativo para iPad em maio, similar ao Pitch Lessons. Tem caneta e borracha, só não tem alguns outros recursos. Mas eles não têm modelo de negócio definido. Por enquanto, é gratuito. E o interessante é que, três meses depois, eles receberam um investimento de R$800 mil, agora em agosto, desse pessoal aí. Mas o grande diferencial do Pitch Lessons está no modelo de negócios. A gente quer ser uma plataforma completa para compartilhamento de conhecimento, com crowdsourcing. Ou seja, a gente fornece a ferramenta para o cara produzir o conhecimento, a gente fornece o canal para ele distribuir esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, a gente faz um esquema que ele pode compartilhar o conhecimento dele, as pessoas podem entender o conhecimento e, ao mesmo tempo, também transmitirem conhecimento. É um ciclo vicioso. Então, o usuário transmissor. Por que é que ele vai compartilhar a lição dele? Porque ele vai ganhar dinheiro com isso. Então, ele vai compartilhar com o maior número de pessoas possível. O usuário receptor, o cara que está lá, que não tem um tablet, ele está lá só assistindo a lição no site, ele vai curtir, beleza. E aí, um dos amigos dele, que vai receber essa informação, vai, possivelmente, curtir também o site e tal, e virar um transmissor de conhecimento. A partir do momento que ele vira um transmissor de conhecimento, reinicia o ciclo. Então, ele volta a ser um usuário transmissor e o ciclo continua. Então, o Pitch Lessons tem um modelo de negócio extremamente viral. O número de usuários que a gente imagina para o Pitch Lessons é que os receptores escalem exponencialmente. Então, usuários que frequentam o site não precisam ter tablet, eles simplesmente estão frequentando o site, obtendo conhecimento rápido. Então, deve escalar exponencialmente. Os transmissores, receptores, vêm logo em seguida. Por quê? Porque todo receptor é um potencial transmissor. O cara que está lá vendo o site, de repente, ele pode ser um transmissor de conteúdo, ele viu, pô, essa galera está ganhando até grana com isso aqui. Eu tenho conhecimento para passar também. E aí, ele vai escalonar aí também. E o transmissor seria, basicamente, os professores. O pessoal que está focado em só transmitir conhecimento, vai lá para ensinar alguma coisa. E aí, tem um crescimento linear desses transmissores, os professores que vão lá para ensinar e ganhar um dinheiro extra. E aí, a gente acha que o Pitch Lessons tem grande potencial para ser massificado, porque ele é uma ferramenta muito fácil de usar, é muito simples, qualquer pessoa pode usar. E tem um modelo de negócio por trás que pode alavancar muito nos próximos anos, porque não tem um diferencial entre professor e aluno, né? Todo transmissor, todo receptor é um potencial transmissor. E aí, o ciclo gira. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos